Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês mais uma dica de reciclagem e de decoração, é claro. Vamos fazer garrafas decoradas, uma decupagem bem fácil e bem rápido, com um papel bem legal. Apliquei uma demonde primer para vidros usando um rolinho de espuma e aguardei secar bem. Apliquei duas demons de tinta spray na cor branco fosco da Tecbond. Lembrando que a primeira demão deve ser bem fininha para ancorar a segunda camada de tinta. Estou usando o papel da Opa, com estampa de unicórnio. Umedeci o pincel em água e apliquei no entorno do desenho. Retiro a borda com as mãos para dar o acabamento rústico. Apliquei uma camada de cola gel multiuso no centro da garrafa, usando um pincel macio. Coloquei o papel por cima e alisei usando um guardanapo de papel. Alisei bem para não ficar nenhuma ruga. Repeti o processo no restante da garrafa e deixei secar por mais ou menos 30 minutos. Se o papel ficar com pequenas rugas, não se preocupe. É só aquecer com secador de cabelos em temperatura média que as rugas desaparecerão. Para tirar o relevo do papel, usei uma lixa bem fina com movimentos suaves para não riscar a tinta. Usei um pincel pituá e tinta PVA para suavizar a marca entre o papel e a garrafa. E para dar o toque final, apliquei uma demão de verniz spray com glitter. Prontinho gente, vocês viram que fácil trabalhar com esse papel e dá um efeito bem legal também. Até quem não tem experiência em fazer decupagem, vai conseguir fazer com esse papel, porque é bem legal. Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês, onde vocês encontram esse papel e para vocês conhecerem também as outras estampas. Tem um monte de estampa bonita que a Mayomi fez para a gente, tá bom? E o verniz que eu usei é um verniz da Colorgin, tá? Ele já vem com glitter e dá também para você usar em vários tipos de materiais. Tem outras cores, eu usei o multicolorido, tá bom? Agora aquela perguntinha que não quer calar. Beto, você gostou? Eu amei! Ficou bem legal, né? E dá para fazer, gente, com esse papel, com essa técnica que eu fiz aqui, em outros lugares também. Essa mesma técnica você consegue fazer em madeira, consegue fazer em metal, consegue fazer em vidro. É só usar a criatividade, tá bom? Então se gostou do vídeo, deixa o seu like aí para a gente. Se você gostou bastante, quer deixar a gente mais feliz, compartilhem nas suas redes sociais. E para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente vai aprontando por aqui, nos sigam nas redes sociais, tá bom? Lá no Instagram e sigam o Beto também, porque o Beto sempre posta os spoilers do que está acontecendo aqui na gravação das peças que a gente está fazendo, do que a gente faz um pouquinho por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma